Boa tarde, senhores. Por haver quórum regimental, damos por aberto a presente reunião e iniciamos nossos trabalhos. Quero aqui agradecer a presença do vereador Jans, vereador Becker, vereador Adriano Pereira. Podemos já iniciarmos. Aqui, só para falar, tem o projeto 7922, que é a diretoria do Poder Executivo, que sai, na verdade, à lua. Então, nós temos aí 20 dias, senhores, para apreciar. E, para caso algum dos senhores quiserem fazer algumas observações, emendas, eu peço aqui a permissão, enfim, é só para realmente que possa deixar esses 20 dias aí. Vereador Adriano, nós podemos passar agora o senhor, projeto de lei complementar, número 1890. O vereador Adriano está pedindo caneta aqui, mas com um processo agora totalmente digital, achar caneta aqui é algo... pode ser essa aí, de menininha para ele mesmo, não tem problema. Ok, vamos lá. Projeto de lei... Vereador Gil, lembrando que nós estamos ao vivo e... Não faz mal, não tem problema. Algumas piadinhas não são bem-vindas aí numa sessão de finanças. Bom, eu sou o presidente, se eu quiser fazer, eu assumo qualquer tipo de risco... Mas se eu não quiser aceitar as brincadeiras de mau gosto, eu não sou obrigado a aceitar, presidente. Tá bom. Exijo respeito, como eu também busco lhe respeitar. Ok, ok, eu vou continuar fazendo as piadas. Projeto de lei número 1893, de 2019, da Autoria do Poder Executivo. Coloco aqui a vossa senhoria para fazer as devidas apreciações. Esse é o... 893. 893. Alterar as desgratificações e reformas administrativas. Aqui a gente pode... Já foi pedido parecer desse projeto presente? Não. Então, solicito parecer. É importante. Eu também gostaria de ter o parecer financeiro aí. Era importante... É referente àquelas... ...das gratificações. Senhores, eu... Sim, mas eu gostaria de saber se há impacto. Então, eu acato aqui a decisão do relator. Gostaria de, também, já na oportunidade, solicitar o parecer do Sintraceb, o sindicato que representa a categoria dos servidores. Ok. Projeto de lei número 7.925, do Poder Executivo, que autoriza a outorga de concessão administrativa do uso de imóvel pertencente a uma municipalidade, em favor da Associação de Memoradores da Fortaleza Alta. Isso aqui é um comodato, não é, doutor Rey? É uma sessão diária para a associação, é um conflito, não vai, por causa do endereço, só um momento... Perfeito, um novo loteamento lá está sendo feito a sede. Voto favorável. Favorável, presidente. Verdo Yens. Favorável, senhor presidente. Favorável, favorável também. Todo mundo votou? Voto vereador Yens. Opa! Vereador Yens. Não entrou aí? Entrou. Mas deve ter problema aí. Agora entrou, agora foi. Projeto de lei número 7.911, autoria do vereador Yens, Jürgen Mantel, por favor. 7.911. Projeto de autoria do vereador Yens Mantel, que acrescenta artigo 18-A na lei 8.362, de dezembro de 2016, para instituir o maio branco, de incentivo à doação de leito materno do município do Menal, voto favorável. Vereador Becker. Presidente, voto favorável. Favorável, presidente. Favorável também. Olha lá, acho que eu perdi alguma coisa lá. É só o pedaço favorável. Isso. É isso aí, Becker. Todo mundo? Ok. Projeto de lei número 7.912, de 2019, da autoria do vereador também, vereador Yens Mantel. Acrescenta artigo 26-B na lei 8.362, de dezembro de 2016, para instituir o agosto dourado de conscientização e apoio ao aleitamento materno do município do Menal. Voto favorável. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Voto favorável também, senhores. Abriu aqui, desculpa. Está abrindo aqui para os senhores votarem. Ok. Projeto de lei número 7.916, de 2019, da autoria do vereador Almir Vieira. Denomina de João Carlos Guislante. Praça pública localizada no bairro Topava Norte. Essa praça não tem nominação anterior ainda. Srs. vereadores, ou já tem a nominação nova? Localidade? Topava Norte, senhores. Norte. Praça pública localizada no bairro Topava Norte, Rua João... Não, não é rua, é o nome. Paul Fritz Klinrich. Como? Paul Fritz Klinrich. Klinrich? Klinrich. Ah, ela é em cima do morro, acho que deve ser na tecla lá. Sim. Que dá acesso a fortaleza... É possível solicitar um... Tem ali no sistema para dar uma olhada? Qual é? Vamos ver se ela já não pode... Ela já vai olhar aqui para não assessorir. A gente não... Não... Não tem problemas. Mas o relator está falando porque se realmente não tinha algum outro nome anterior, enfim, mas eu acho que... Porque o... O parecer jurídico é apenas dizer se tem ou não tem problema, se a documentação está em dia, mas se tem um outro nome ou não. Se é uma praça inominada, né? Por dentro lá. Mas se é uma praça inominada, então, teoricamente, não dá... Paul Fritz Klinrich, né? Essa informação eu gostaria de saber, se ela é uma praça inominada, que não tem... Paul Fritz Klinrich é quando você sai ali naquele posto lá. Nada treca ali? É, então... Não necessariamente, né? O colega vereador Jovino... Que tem dois praças inominadas, não dá indicado. É, quis colocar a praça da Bíblia numa... Mas ele estava alterando. Porque ali tem duas praças inominadas, subindo uma lado esquerdo e outra direita. Mas, assim, a princípio, não há discordância da minha parte em colocar uma nominação em uma praça sugerida por um vereador desta casa. Nesse aspecto, meu voto é favorável. Eu vou votar favorável, porque tem que ver também, porque tem duas pra cima, no lado esquerdo e na direita. Senhores, a gente vota favorável, senhores, e depois o relator aqui, ou nós mesmos, vamos buscar a informação para ver se tem ou não, e aí depois lá o plenário é seu beirão, cada um de nós aqui decide. Está no plenário, a gente pode tirar essa dúvida com o vereador e o autor. Sim, pode fazer a decisão. Favorar, presidente. Favorável também. Abre para nós votarmos aqui. Para mim aqui não. Agora vai. Não abriu aqui, aqui embaixo. Ah, ele está subindo. Legal. Então tá, votei favorável. Vereador Becker, vossa excelência vota favorável ali. Se eu abrir aqui, eu consigo botar. Ah, tá. É que está para baixo. Eu também me confundi, vereador. É vazio para mim. Dessa vez eu ganhei de ti. É vazio. Senhores, acabou? Acabou a votação? Senhores vereadores, então... Essa foi pior que a do Gilson. Essa conseguiu ser pior do que a minha piada, então. Verdade. Não, mas os ânimos estão acamados. Aqui é tranquilo. Isso demonstra que o sistema já está pacificado, ou seja, todos nós aqui já pegamos bem rápido aqui o sistema. Isso é bacana. É um modelo inicial. E aqui a preocupação com os projetos, senhores vereadores, todo mundo aqui, obviamente, a gente aqui tem que fazer, embora as piadinhas e as brincadeiras à parte, cada vereador aqui sabe da responsabilidade das suas comissões, das brincadeiras à parte, mas que passam aqui. Então, às vezes, o relator, que é a responsabilidade dele nos dar segurança jurídica aqui, então, é importante isso. Senhores vereadores, tranquilo? Ok. Obrigado, senhores. Dou por acerrado. Obrigado. Obrigado.